Oração de São Longuinho Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração poderosa como todas. É só ter fé. Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheio de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção e sabemos que as nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Pai. Se vós, tão amado por ele, nos fizer representar, lembrai-vos São Longuinho, prodigiosamente tocado pelas graças de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interceder em meu favor com vossa valiosa intercessão junto a Deus, para que ele me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão, e me auxilie a encontrar o objeto que tanto necessito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tenha fé que você encontrará. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.